O Presídio de Segurança Máxima, que está em construção em Brasília, terá 12 mil metros quadrados de área construída e capacidade para 208 detentos. A obra, que faz parte do Sistema Penitenciário Federal, cumpre determinações da Lei de Execução Penal. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça vistoriou as futuras instalações. Nós somos, de alguma forma, uma parte muito singela da segurança pública. A segurança pública, essencialmente, é de competência dos estados. Os estados gastam em torno de 100 bilhões de reais por ano nos seus orçamentos. Tudo isso direcionado à segurança pública. E nós temos uma pequena parte, que eu diria, em torno de 10% disso que nos cabe. Esse será o quinto presídio federal construído no país para abrigar presos de alta periculosidade. A inauguração está prevista para o final de setembro desse ano. A penitenciária terá equipamentos de segurança de última geração, salas de monitoramento e inteligência, departamentos jurídico e de saúde. O investimento total é de 45 milhões de reais. Essa unidade é exatamente igual às outras quatro, de Catanduvas, Porto Velho, Campo Grande e Mossoró. E todo o complexo de assistencial envolvendo assistência jurídica, visita virtual, assistência médica, odontológica, psicológica, enfim. Todo tipo de assistência que se faz necessária para manter esse sistema. O governo federal também planeja construir mais cinco penitenciárias como essa. Os locais ainda vão ser definidos. A perspectiva do Plano Nacional de Segurança é que nós tenhamos mais 25 mil vagas, o que também não significa muita coisa, mas evidentemente desafoga. E temos outros mecanismos que estão sendo utilizados para que nós tenhamos uma demanda reduzida. E temos outros mecanismos que estão sendo utilizados para que nós tenhamos uma demanda reduzida.